Tudo que eu como na Feira da Liberdade. A moça me deu uma provinha. Peguei um churro. Muito bom. Gente, muito bom o churros. Não tem como errar a churros, né? Vim no famoso temaki do Ailton. Olha as mostrinhas lá. Gente, olha as amostras. Parece de verdade. Vamos experimentar o Samurai. O Ailton diz que isso aí é a espada do Samurai, gente. Obrigada. Temaki fresquinho, gente. Disseram que esse é outro campeão de venda, gente. Gente, o temaki hot hole indico muito. Tá muito gostoso.